Fala galera, tudo bem? Bom, eu estou aqui com uma guitarra extremamente rara em muitos anos nesse lance de reformar e vender instrumento acho que talvez a primeira ou segunda que eu tenha visto é uma Snake inspirada nas Mos Rite uma guitarra bem típica dos anos 60 essa Snake é uma guitarra nacional e foi fabricada na época em que a Snake ainda fazia alguns testes antes de entrar naquela coisa de só fazer as guitarras acústicas inclusive ainda não tinha aquela logomarca clássica é a plaquinha os captadores ainda não são aqueles captadores da Snake clássicos são captadores os mesmos que a Janine usava, por exemplo o seu Vitório, captador de Alnico e é uma guitarra fantástica eu não sei se dá pra ver aí na imagem mas o corpo dela é feito em peça inteiça de mogno sem emenda braço parece peroba tem umas marquinhas no braço mas são todas superficiais e a escala de jacarandá essa guitarra realmente tem um baita timbre e é muito rara muito rara ela já está com alavanca e vamos lá, vamos sentir o som dela vamos começar com o captador do braço e vamos lá, vamos lá Música Capitador do Meio Música 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 Capitador da Ponte Música 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 Bom, assim como é o Supersonics, enfim, essa guitarra tem um esquema de um volume master e dois tons para o captador do meio e do braço. O braço está retíssimo. Não tem nenhum trastejar, nada perfeito. Os trastes são originais e já estão um pouquinho gastos, assim, são trastes pequenos, então dá para tocar perfeitamente. Dá para tocar perfeitamente, mas já são originais e antigos, os trastes, né? E o trêmulo funciona perfeitamente. Afinação perfeita do trêmulo, ele vai e volta. Enfim, a guitarra dá impecável, a parte elétrica, eu troquei um potenciômetro ou dois, enfim, está totalmente silenciosa a guitarra, sem ruídos, perfeita, regulada, enfim, e além da realidade, né, de ser um instrumento extremamente raro e difícil de encontrar. Puta som, puta guitarra, uma guitarra é uma relíquia, tá bom? Um abraço.